Muito bom falar de dupla Grenal, ao som dessa trilha maravilhosa, você vem me acompanhando desde o tempo que eu era setorista e já era essa trilha maravilhosa. Vamos até Curitiba para saber do Grêmio. Não tem mais ingresso para Grêmios Estudiantes amanhã lá em Curitiba. Sim, eu falo Grêmio na frente porque o jogo é na casa provisória do Grêmio. Estádio Couto Pereira em Curitiba. Estádio do Curitiba. Bruno Soares e o Grêmio, Bruno. Bom dia. Tudo bem, Brasil? Bom dia para você, Regíma. Tudo bem, meu querido? Bom dia. Eu já acompanho. Estava ouvindo você falar sobre a questão da rodoviária, né? Ter voltado muito tempo antes, o que evidentemente é muito positivo. A Arena do Grêmio, por exemplo, em determinado momento se falou em não jogar mais nesta temporada. Exato. Mas o Grêmio está projetando jogar as oitavas, inclusive já a partida de volta, caso o Grêmio confirme o primeiro lugar, né? Precisa ganhar amanhã do Estudiantes ou um empate em 2x2, 3x3, o que é mais improvável, mas também daria o primeiro lugar. O Grêmio pega o Penharol nesse cenário, né? Se ficar em segundo, pega o Fluminense. Bruno? E aí, se ganhar, o Grêmio faz o segundo jogo das oitavas na sua casa. E aí seria no dia 21 de agosto. Pois é, eu ia trazer isso. O Grêmio vai tentar ter a Arena. Agosto, então, já é a projeção? Isso, 21 de agosto. O Grêmio vai tentar, sim. Isso é uma projeção otimista. Agora, se não conseguir, nas quartas, claro, o Grêmio chegando lá, aí teria, sim, a Arena, setembro. Então, pra ver como os processos estão adiantados, né? E algo muito positivo dentro do que se imaginava no primeiro momento. Se o Grêmio não conseguir jogar as oitavas na Arena, vai jogar no Sul. Pode ser que seja aqui no Couto Pereira, em Curitiba, Paraná, onde cheguei hoje pela manhã. Ou, então, no Alfredo Jacone, ou algum outro estádio. Mas a prioridade é estar perto do torcedor. Bom, pra isso, repetindo, então, Brasil, Regina, o Grêmio precisa ganhar amanhã. Aí o Grêmio é líder e aí o Grêmio tem uma campanha melhor do que vários times. E aí consegue decidir em casa, em vários cenários, a partir da próxima fase. Pega o Penharol nas oitavas, nas quartas seria Flamengo ou, então, o Bolívar. E, pra esse jogo, o Renato vai mandar a força máxima. É claro que um jogador ou outro pode ser preservado. Por exemplo, o Cristaldo, ele está pendurado. Os cartões eram pra próxima fase, mas se ele levar o terceiro cartão amarelo, ele fica fora do jogo de ida das oitavas. Então, existe uma possibilidade do Gustavo Nunes entrar no time, não nessa função. Gustavo Nunes entraria pro lado e o Soteudo atuaria por dentro. E eu não descartaria o Kahneman, sendo preservado também. E aí entraria o Gustavo Martins. Mas não deve fugir muito disso, não. Marquesinho e o goleiro, na lateral direita o João Pedro, na zaga o Rodrigo Eli e o Kahneman. Ou o Gustavo Martins e o Reinaldo na lateral esquerda. Lembrando que o Vilha Santos segue a serviço da Seleção Paraguai. Então, os volantes Dodi e Pepe. Mais à frente, Galdino. O Cristaldo ou Gustavo Nunes, mais Soteudo. E no comando de ataque, o Diego Costa. Não existem mais ingressos à disposição. A carga de 32.900 ingressos terminou. Todos vendidos. Estará completamente lotado. O Couto Pereira amanhã, às sete horas da noite, pra empurrar o Grêmio pra cima dos estudiantes em busca dessa vitória e do primeiro lugar do grupo. Muito bem, Bruno. Baita jogo amanhã. E com certeza, essa casa lotada aí. Agora, o que eu achei interessante é que não...